e vamos lá galera mostrar mais um aplicativo aqui pra vocês que ajuda na economia de bateria o que consome mais bateria no telefone vocês sabem que é a tela então sempre é bom você deixar aqui no diminuir o máximo que puder deixar no automático que ele vai te dar uma boa resolução esse outro aplicativo aqui ó ele também ajuda vocês vão ver o nome aqui ó Ibernation Manager eu leio isso aí eu leio assim mesmo você vai achar no Play Store o que que ele faz ele vai otimizar alguns aplicativos que ficam consumindo o cpu que é o cérebro do smartphone vocês podem ver ali ó 396 mhz, 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 mhz como ele funciona olha lá pra vocês verem ó esta opção automaticamente trava sua cpu processador na freqüência mais baixa possível quando a tela estiver desligada freqüência de cpu gera uma grande economia de energia o cpu cérebro do dispositivo está constantemente realizando tarefa por exemplo alguns windsets ficam verificando o tempo todo tipo ele fica sincronizando o e-mail e coisa e tal tal coisa e aqui você pode ativar para ele desligar o wi-fi o bluetooth e aí sincronização quando a tela apagar como vocês podem ver ali ó escolha quais os ajustes serão desativados quando a tela desligar automaticamente e quando você ligar ele volta a ativar novamente essa é uma versão gratuita a versão pro você pode comprar ela que ela chega a 100% aquilo vai trabalhar com 67% e aqui ó alguns aplicativos que você pode também otimizar eles para que eles não ficam trabalhando em segundo plano como vocês não sabem muitos aplicativos eles trabalham em segundo plano mesmo com o telefone com a tela apagada ele fica gastando energia bateria olha lá quais aplicativos dentre os que drenam sua bateria está desabilitado quando a tela desligar então vocês podem ver aqui ó muitos aplicativos eles ficam trabalhando em segundo plano twitter facebook aplicativo que exigem conexão o tempo todo para fazer atualizações dos aplicativos você otimizando esses aplicativos aí ele não vai trabalhar com a tela desligada ele vai ficar em segundo plano e vai diminuir consideravelmente o consumo da bateria é pra ser né se funciona não sei mas é bom interessante valeu galera